que eu iria. Se vocês não sabem, esse ano eu já fui prestar três depoimentos. Um, inclusive, eu estava de férias e fui a Brasília prestar depoimento de seis horas para me fazerem as mesmas perguntas que já tinham me feito antes, para me fazer as mesmas perguntas do Ministério Público e as mesmas perguntas que me fizeram hoje. Eu não me recusei a ir a Brasília prestar depoimento três vezes e eu jamais me recusaria a prestar depoimento aqui. A minha briga com o Ministério Público e Estadual era porque o procurador já fez o pré-julgamento e se ele já tinha pré-julgado, não havia por que eu ir prestar um depoimento no Ministério Público e Estadual, entramos com um aliminar e conseguimos que o juiz, que eu, não precisaria prestar depoimento. Mas o Moro não precisaria, não precisaria ter mandado uma coerção da política federal na minha casa de manhã, na casa dos meus filhos, sabe, na casa de companheiros como Paulo Camoto, como a Clara Ante, como funcionários do sindicato. Não precisava. Era só ter convidado. Antes dele, nós já éramos democrata. Antes dele, nós já fazíamos as coisas corretas nesse país. Porque enquanto muitos deles não faziam nada, a gente estava lutando para que esse país conquistasse o direito de liberdade de expressão, o direito de uma imprensa livre, o direito de candidatura, de criação de partido político, de direito de greve. Então, era só ter comunicado que nós iríamos lá. Lamentavelmente, eles preferiram utilizar a prepotência, a arrogância, num show e num espetáculo de pirotecnia. Porque enquanto os advogados não sabiam nada, alguns meios de comunicação já sabiam. Então, é lamentável. É lamentável que uma parcela do Poder Judiciário brasileiro esteja trabalhando em associação com a imprensa que trabalha em associação com a imprensa. Antigamente, você tinha a denúncia de um crime, você ia investigar se existia aquele crime e prender o criminoso. Hoje, a primeira coisa que você faz é determinar quem é o criminoso. Depois que você nominou o criminoso, colocou a cara dele na imprensa, você, então, vai criar os crimes que ele cometeu. Eu queria falar ao povo brasileiro e falar a vocês, via os microfones da imprensa, primeiro, para pedir desculpas à Marisa, meus filhos, pelos trantornos que eles passaram. Enquanto nenhum desses que foram na minha casa trabalhavam com 11 anos na Marisa de área empregada doméstica. E eu acho que ela merecia respeito. Segundo, não há nenhuma explicação por que foram atrás dos meus filhos. Nenhuma explicação, a não ser o fato de eles serem meus filhos. Terceiro, eu quero dizer à Clara Ante, coitada, que foram na casa dela de manhã, que foram o Paulo Camoto, que foram no sindicato. Quero só pedir desculpa, porque hoje, nesse país, ser amigo do Lula, parece que virou uma coisa perigosa. É preciso criminalizar o PT, é preciso criminalizar o Lula, porque esses caras podem querer continuar no governo. Eu só consigo entender uma explicação para tudo isso. Eu só consigo entender uma explicação. Ou seja, porque não há outra coisa para incomodá-los, a não ser a gente ter trabalhado durante todos esses anos para fazer com que as pessoas, com o andar de baixo, subissem um degrau, na perspectiva de chegar no andar de cima. O velho Frias, dono da Folha de São Paulo, quando era vivo, dizia assim para mim, o Lula, você precisa parar de querer subir degrau. Os do andar de cima não vão deixar vocês chegarem no andar de cima. Não vão. A elite brasileira é muito conservadora. Ela tem complexos de vira-lata. Elas não vão permitir que vocês cresçam. E nós crescemos. Chegamos à presidência. E nós provamos que os pobres, que eram a razão da desculpa deles por não fazerem nada neste país, sempre que a gente perguntava, não dá para fazer, porque tem muito pobre, tem muita pobreza. Nós provamos que os pobres não eram os problemas e que os pobres viraram a solução desse país. na hora que nós fizemos os pobres ter acesso à universidade, ter acesso ao mínimo elementar para comer, ter acesso ao emprego, ter acesso a benefícios com o programa Bolsa Família, com o programa Luz para Todos, com o Proletec, e isso incomodou muita gente. E é preciso, então, destruir esse avanço dos baixos. Pois bem, eu deixei a presidência e achei que tinha cumprido com a minha tarefa. Eu, sinceramente, achei que, ao eleger a Dilma, eu tinha consagrado a minha vida, porque eu tinha duas tesas. O presidente bom é aquele que se reelege. E bibom é aquele que faz sucessor. Então, eu já me considerava bibom, porque tinha eleito a Dilma e fiquei tribom quando nós reelegemos a Dilma. E eles estão, desde o dia 26 de outubro de 2014, não permitindo que a Dilma governe esse país. Eu vi um delegado da Política Federal dizer um dia desse, quando indicaram o novo ministro da Justiça, que eu nem sei quem é, o delegado dizer, sabe, tentar mudar ministro agora é tentar mexer com não sei com quem, porque nós precisamos de autonomia funcional e autonomia administrativa. E eu queria aproveitar todo esse microfone aqui para dizer o seguinte, se tem alguém nesse país que precisa de autonomia, chama-se presidenta da República, porque ninguém quer que essa mulher governe o país. Estão cerceando a liberdade dessa mulher governar esse país. Portanto, a minha indignação é pelo fato de seis horas da manhã ter chegado na minha casa vários delegados, aliás, muito gentis, muito gentis, não sei se são sempre assim, mas muito gentis, sabe, pedindo desculpas que estavam cumprindo a decisão judicial e a decisão era do juiz Moro que poderia ter mandado um comunicado ao senhor Luiz Inácio, quer prestar depoimento em Curitiba? Eu gosto de Curitiba. Eu poderia ir lá em Curitiba, às vezes me facilitava o PT para ganhar uma passagem para eu ir a Curitiba. Eu poderia me convidar, quem em Brasília, quem qualquer, eu iria. mas eu me senti prisioneiro hoje de manhã. Prisioneiro. Eu, sinceramente, já passei por muitas coisas na minha vida. Eu não sou homem de guardar recentemente, guarda mágoa, mas eu acho que o nosso país não pode continuar assim. O nosso país não pode continuar amedrontado, o nosso país não pode ver, sabe, qualquer juiz que pune alguém receber um prêmio da Rede Globo, um prêmio da Revista Veja, um prêmio não sei de quem, e a partir do prêmio, sabe, todo dia tem que prestar conta. Antes dos advogados saberem, sabe, que vai, que o seu cliente vai ser chamado, a empresa recebe. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu sou um homem que acredito em instituições de Estado Forte. não sei porquê, mas eu acho que as instituições fortes é a garantia do Estado Democrático contra a arrogância, a prepotência dos governantes. E vocês sabem que desde a constituinte eu briguei para ter um Ministério Público forte. Vocês sabem que eu cheguei na presidência, a primeira coisa que eu fiz foi instituir uma coisa que eu trazia do movimento funigal. eu vou indicar sempre o primeiro da lista indicado pela corporação. Talvez pela minha formação corporativa de sindicato. Tem que ser o primeiro reitor, tem que ser o primeiro procurador, tem que ser... Era tudo o primeiro. Eu adotei isso no Brasil. E não me enreveu. Mas é importante que os procuradores saibam que uma instituição forte, uma instituição muito forte, tem que ter pessoas muito responsáveis. E o cidadão, o cidadão que fez alguma denúncia contra mim, ele, na verdade, algumas pessoas são cúmplices numa obedece a orientação da revista Época. Quando nós desmentimos a revista Época, o procurador resolveu fazer o papel da Época e pedir investigação das minhas palestras. Nós tivemos um probleminho agora com a transmissão. Eu deixei a presidência. Ah, já voltou? A gente continua acompanhando agora a coletiva do ex-presidente Lula. O melhor governante do... O nosso sinal está um pouco ruim, a gente está tendo alguns problemas na transmissão, mas vai e volta toda hora. Vamos continuar acompanhando. Como nós fizemos nesse país. E o Brasil era motivo de orgulho. E por isso eu virei um conferencista importante. Ninguém queria que eu discutisse o sexo dos anjos. Ninguém queria que eu discutisse o, sabe, o Cosmo. Ninguém queria nada. O que as pessoas queriam? As pessoas queriam que o Lula falasse das coisas que foram feitas no Brasil. Que milagre vocês fizeram para aprovar as cotas colocando o negro na universidade. Que milagre vocês fizeram para criar o ProUni? Que milagre vocês fizeram para aprovar o ProEx? O ProUni? O FIEDS. Que milagre vocês fizeram para levar energia a 15 milhões de pobres nesse país? Ou seja, que milagre vocês fizeram para fazer com que o salarmínio aumentasse durante todos esses anos? Ou seja, qual foi o milagre que vocês fizeram? Era isso que as pessoas queriam saber. E por isso eu me transformei no conferencista mais caro do mundo junto com o Bill Clinton. Aliás, ele foi meu paradigma. Ele foi. É importante dizer que eu falo com orgulho. Várias empresas que agenciam, vários presidentes, Cofi Hernan, Tony Blair, Gordon Brown, Sarkozy, Chirac, todo mundo queriam empresariar. E a Clarante falou, não, aqui no instituto que vai empresariar somos nós no instituto. Você é um produto nacional, não tem multinacional aqui, é nós que vamos empresariar. e quanto vai cobrar, vai cobrar, quem é que cobra mais? É um trigo, então vai ser igual o clínico. Paga quem quiser, contrata quem quiser. E tem mais, para contratar tem que pagar transporte, tem que pagar assessoria. tem que pagar, porque não somos pouca coisa, eu não tenho complexo de vira-lata. Eu sei o que eu fiz nesse país. Eu sei o orgulho e a autoestima desse povo. É engraçado que as pessoas que estranham que eu cobro 200 mil dólares, não se preocuparam do clínico vir aqui na CNI no mês passado e cobrar um milhão só da CNI. Os vira-lata batem palma. Nossa, como ele fala bonito. Nem entendo o que ele fala, mas como ele fala bonito. Falando tão bonito, porque eu não entendi. Eu lamento. Lamento. Vocês não imaginam a pergunta sobre as palestras. Vocês imaginam as perguntas sobre medida provisória. Um delegado de polícia que quer saber o que aconteceu com a medida provisória não tem que perguntar para o presidente. Ele tem que ir no Congresso Nacional e perguntar para todos os deputados e senadores que votaram favoráveis. Tem que perguntar para todos os relatores da comissão e não para o Lula, para a Dilma. O presidente é o último que sabe. Porque a medida provisória vem passando por ministério até chegar para o presidente assinar, vai para o Congresso e vota para o presidente e vai estar sancionado. Você foi chefe da Casa Civil. E você tem que responder essas coisas. Você tem que responder pelo acervo. Eles agora querem saber do acervo do Lula. Poderia ter querido saber do acervo antes de me comprometer com essas tranqueiras todas. Vocês sabem o que é alguém sair da presidência com 11 containers de acervo sem ter onde pô? vocês sabem o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo que vocês possam imaginar. Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. Porque viajei mais, porque trabalhei mais, porque viajei o mundo, até até trono da África. O que é que eu faço com isso? É uma coisa, é uma coisa do presidente, mas de domínio público. Eu tenho que tomar conta, mas ninguém me paga. Então é o seguinte, essas coisas, se o Ministério Público está preocupado, ouvi, eu acho que é importante que vocês oferecem o meu acervo. Eles têm um prédio lá redondo de vidro sumê que pode guardar as coisas que eu tenho. Aqui não me faz nenhuma importância a quantidade de relógio de ouro que eu tenho. eu uso meus feeds aqui, não vou fazer merchandagem, custa 500, 600 reais, eu não quero relógio para valorizar meu pulso, eu quero relógio para valorizar a hora. Eu quero saber se ele funciona ou não. Então, eu, sinceramente, fiquei indignado com esse processo de suspeição. Eu quero dizer, Rui Falcão, para você, cumprindo o meu partido, se a Política Federal, o Ministério Público, ou quem quer que seja, encontrar um real de desvio na minha conduta, eu não mereço ser desse partido. Não mereço. Agora, eles precisam aprender que eu aprendi a andar de cabeça erguida nesse país, não por favor. Eu aprendi levantando três horas da manhã para fazer a assangléia em porta de fábrica. Eu aprendi fazendo comício em ponto de ônibus. Eu aprendi vendo o companheiro tomar borrachada todo santo dia. e quero dizer que eu não vou baixar a cabeça. O que eles fizeram com esse ato de hoje foi fazer foi fazer porque a partir da semana que vem, a partir da semana que vem, eu quero dizer aqui a CUT, ao PT, ao Sem Terra, ao PCdoB, que a partir da semana que vem, me convidem que eu estarei disposto a andar nesse país fazendo a sua previsão. Porque não é não é possível ver o país sendo vítima de um espetáculo imediato sabe? Em que coloca como corrupção um barco de quatro mil reais da dona Marisa. Se pudesse, eu dava era um iate para ela, não um barco de quatro mil reais. se preocupando com um pedalinho de dois mil reais que ela comprou para os netos. Se preocupando porque eu estou utilizando a chaca de um amigo. Eu uso a de um amigo porque os inimigos não me oferecem. Bem, bem que a Globo poderia me oferecer o T-Plex de Paraty quando eu estaria lá. Poderia me oferecer. Poderia me oferecer. Quem tem casa em Nova Iorque, em Paris, nunca me ofereceu. Quem me ofereceu é seu índia. para sair. Já se incomodaram em 1994 porque eu morava no apartamento do meu compadre do Roberto Teixeira, na casa dele. Já se incomodaram. Quantas vezes? Quantas vezes o Estadão foi em Montalegre saber em 82 se eu era dono do sítio do Roberto? Ia no cartório de Montalegre, no cartório de Amparo, no cartório de Serra Negra? Isto é puro preconceito. Ou seja, todo mundo pode. Menos essa merda desse metalúrgico que um dia resolveu desapear. Eles partem do pressuposto que pobre nasceu para comer e coxo. E eu aprendi que não. Eu quero comer comida boa. você não imagina hoje a preocupação com o vinho. Vinho que eu nunca comprei uma garrafa porque ganhei. E vinho que eu não sei diferenciar um miolo gaúcho com o Romane Conti. Não sei diferenciar porque não faz parte do meu gosto. Meu gosto são outros. Mas preocupado. Não é assim o vinho seu. Quem levou o vinho seu tem vinho lá. Eles mesmos que ficam indignados com o meu vinho quando vão na casa da elite brasileira fica a boca aberta nossa. Que a adega maravilhosa que não sei das quantas. Eu gosto tanto de vinho e tanto avivado a vinho que um dia um companheiro meu chamado Marco Aurélio Garcia me deu uma coisa chamada como que é aquele que bota vinho? Decanto. Decanto. Ah, decante. Eu achava maravilhoso falar decante. Aquela coisa decante. Então o Marco Aurélio tentou falar em decante me deu um decante. Eu cheguei no palácio de noite. A dona Idalinha tinha colocado flores. Ela achou que eu não porto flores. De tanto que eu gosto do decante. Eu não sei como é que eles não perguntaram do meu decante hoje. Então, queridas companheiras e queridos companheiros, eu não estou indignado com um jornalista, não. Eu estou indignado com o comportamento de determinados meios de comunicação. Eu estou indignado com o julgamento precipitado. hoje quem condena as pessoas são a manchete. Hoje amedronta o Poder Judiciário. Hoje amedronta o Ministério Público. Hoje amedronta a Política Federal e amedronta os políticos. Eu tenho dito para os meus queridos com o Pedro do PT, só tem um jeito de a gente levantar a cabeça e a gente não ter medo. É a gente levantar a cabeça e fazer com que ele seja um tratado igual todos nós então o tratado eu às vezes vejo 18 minutos sobre a chácara do companheiro Fernando Bittar, filho do Jacob Bittar, meu companheiro de 35 anos, companheiro da fundação do sindicato em 75, não é futura fundação do PT. Eu conheço o Fernando quando ele tinha 7 anos de idade. Companheiro que passou muito o final de semana comigo jogando mexe-meche. Esse companheiro comprou uma chácara na perspectiva de permitir que eu usasse. Eu não posso usar porque é crime, eu estou usando a chácara. Um apartamento que não é meu, eles dizem que é meu. Eu quero saber quem vai me dar o apartamento quando esse processo terminar. Eu quero saber se vai ser a Globo que vai me dar, se vai ser o Ministério Público que vai me dar, porque não é meu porque eu não paguei e não comprei. Se eu não comprei e não paguei, não é meu. Então eu quero saber quem vai me dar o apartamento. Alguém vai ter que me dar. e alguém vai ter que me dar a chácara. Eu espero que quando tudo acabar alguém me dê a chácara e alguém me dê o apartamento. Aí quando eu pagar que tiver uma escritura no meu nome, eu vou dizer é meu. E terei orgulho de ter. Então, companheiros e companheiras, é essa indignação que eu queria falar para vocês. estou indignado pelo que fizeram com a minha família, estou indignado pelo que fizeram com meus companheiros do Instituto e do PT. Ah, estamos preocupados porque o Lula foi contratado para fazer palestra, sabe, por as empresas. Essas empresas, antes, antes da Petrobras, trabalham em muitas outras atividades. Essas empresas não trabalham só para a Petrobras. Essas empresas não estão apenas comprometidas com o Lava Jato. Essas empresas chegaram a ter 180 mil trabalhadores, 80 mil trabalhadores, 90 mil trabalhadores. E agora, qualquer centavo é do pré-sal. Vocês já se deram conta que o salário de muitas delas da Justiça vem dos impostos que essas empresas que trabalham para o Petrobras pagaram? Já se deram conta? Então, companheiro Rui Falcão, eu queria dizer uma coisa para você. Embora eu esteja intimamente magoado, que eu acho que eu merecia um pouco mais de respeito nesse país. Embora eu esteja indignado e magoado, eu quero que eles saibam que eu escapei de morrer de fome antes de 5 anos de idade. Naquela terra que eu nasci, uma criança escapar de morrer é um milagre. esse milagre aconteceu comigo. Aconteceu o segundo milagre na minha vida. Eu tive um diploma de torneiro mecânico. Aconteceu o terceiro milagre comigo. Eu adquiri consciência política e criei um partido. Ajudei a fundar uma central de trabalhadores. Aconteceu o quarto milagre comigo. Eu e meus companheiros, muitos dos quais de vocês, me levaram à presidência da República. Aconteceu o quinto milagre comigo. Eu fui melhor do que todos os médicos que governaram o país. Eu fui melhor que todos os cientistas políticos, que todos os fazendeiros, que todos os advogados, que todos os médicos governaram o país. Eu provei que o povo humilde desse país pode andar de cabeça erguida. Que o povo humilde desse país pode comer carne de primeira. Que o povo humilde desse país pode ter dente para subir e comer um pedaço da medumina. Você não sabe, muita gente não sabe o que é isso. Eu tinha um companheiro em Pernambuco que não tinha dente. E uma vez numa reunião lá no Palácio, no meu gabinete, tinha castanha para a gente comer e ele não colocou a castanha na boca e eu falei, companheiro, por que que você... Era daquele movimento do Bruno Maranhão, como é que chamava? Movimento dos Trabalhadores. MTST. Era uma corrente que divergia dos companheiros sem peça. MLST. Aí eu falei, companheiro, você não vai comer a castanha? Não, eu não posso, presidente, eu não posso mais chegar, eu fico só chupando a castanha. Eu falei, mas lá na tua cidade não tem Brasil Sorridente? Aí eu não sei. Eu liguei para o Eduardo Campos, governador, eu falei, Eduardo, você não tem Brasil Sorridente aí? Ah, tem. Então é o seguinte, tem um companheiro aqui do MLST que você vai colocar, esse companheiro para colocar dentro é de graça e de boa qualidade. Isso passou um mês e eu fui a Pernambuco inaugurar o estaleiro. Encontrei um menino com uma prótese que parecia a dente de artista de televisão. E ele falou assim, para mim, Lula, é o seguinte, eu agora posso mastigar carne e posso comer castanha e amendoim. Agora só falta você me dar um carrinho velho para me andar por aqui. Sabe, essas coisas que aconteceram no Brasil talvez incomode muita gente. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, eu, embora esteja magoado, eu acho, o que aconteceu hoje era o que precisava acontecer para o PT levantar a cabeça. Há muito tempo que o PT está de cabeça baixa. Há muito tempo que todo santo dia alguém faz o PT sangrar. Não precisa prova, é só dizer então eu acho que agora é o seguinte, nós vamos a partir da semana que vem. Quem quiser um discursinho do Lula é só acertar. Passagem de avião, não vai de óleo que demora muito, passagem de avião que eu estou disposto a dar esse país. Não sei, Rui, que serei candidato em 2018, não sei. A natureza às vezes é implacável com a gente que ultrapassa 70. Mas como a ciência também avançou, a ciência avançou. E essas coisas todas que eu faço aumentam a minha tensão de participar das coisas nesse país. Eu descobri agora que nem tudo está acabado como eu pensei que estava, que estava tudo pronto. É preciso recomeçar. E, portanto, nós vamos recomeçar de novo, Rui. Fazendo as mesmas coisas que a gente fazia. Eu viajava de São Paulo para o Acre para falar com quatro pessoas e fazia discurso ao sol das duas horas da tarde como se tivesse um milhão de pessoas na rua. Me esbelava uma hora e meia. Sabe? Conseguimos criar um partido. Estou disposto a fazer a mesma coisa, Rui. Então, eu quero que vocês saibam o que aconteceu hoje. Embora tenha me ofendido, embora tenha magoado a minha história, embora eu tenha me sentido ofendido porque não precisava disso, eu me senti ultrajado como se fosse prisioneiro apesar do tratamento cortês dos delegados da Polícia Federal, eu quero dizer, se quiseram matar a jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo e a jararaca está viva como sempre esteve. Lula guerreiro do povo brasileiro! Lula guerreiro do povo brasileiro!